Música Ei amigos, de melo aqui, mais um vídeo do canal Faz de Tudo, o canal Eurossuí de Melo A dica de hoje é só uma recordação de um vídeo que eu já falei para vocês O galho lá do bonsai É muito comum que nasça na raiz do bonsai um galinho que vai crescendo e virar outra árvore A gente sempre tem que tirar aquele galinho Hoje eu vou mostrar esse galinho na natureza, acontece na natureza também Vou virar a câmera aqui e mostrar para vocês o galho ladrão na natureza Olha só o tamanho dessa árvore aqui É uma árvore gigante E se nós repararmos aqui embaixo, olha aí Aquele mesmo efeito que a gente tem lá no bonsai Olha o galho ladrão aqui nascendo a raiz Aqui é uma raiz, ela vem ali do nebado, da planta E olha só ela emitindo mudas Todas da árvore mãe Bem interessante, é diferente de ver isso num vaso E ver isso em tamanhos bem maiores do que num simples vasinho Bem legal essa introspecção da natureza Miniatura para a natureza em uma grande árvore Música Música